E então, bora lá, Júlio, bora fazer um solicitinho maratinho, como é que vai funcionar? Eu vou falando e grifando, ó, circule as frações próprias, entendeu? Então você vai olhando aí do lado, e eu vou fazendo aqui no meu digitalizador, né? Não posso dar um mouse, então bora, 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 como é que vai funcionar? Circule as frações próprias e faça um quadrado nas impróprias. Então, primeiro, a gente só tem que ver se o numerador é maior ou menor que o denominador. Eu não sei o que é isso, calma, é simples assim, ó, o numerozinho de cima, se ele for menor, ele é próprio. Se ele for maior, ele é imprópria. Vou deixar aqui, ó, imprópria é maior e própria é menor. Lembra, a gente sempre vai comparar o número de cima com o número de baixo. O número de cima aqui é menor que o número de baixo, então ela é própria, então a gente vai circular. O numerozinho daqui de cima é menor que o número de baixo? É, se ela é menor, ela é própria, então a gente vai circular. O 8, ela é menor que o 3? Não, ele é maior, então ela é imprópria. Imprópria, a gente vai pôr um quadrado. Isso é um retângulo, é, mas essa é a ideia, só para destacar diferente. O 8, ele é maior que o 7? É, o número de cima é maior que o número de baixo? É, quando ele é maior, é imprópria, beleza? O número 7, ele é maior ou menor? Ele é menor que o número de baixo, sempre a gente está comparando o de cima com o de baixo, beleza? É simples assim, diretão. Se ele é menor, é própria. Se é própria, é circular. Só lembrar, ó, circular quadrado. O 1, ele é menor, é própria. O 9, ele é maior? Não. Vamos só pegar os menores? Maior, maior, ó, menor, maior, maior, maior. Então, ó, maior imprópria, maior imprópria, imprópria. O que a gente sempre vai falar no maior ou menor? É sempre o número de cima em relação ao de baixo, legal? E eu vou falar sobre aparente. Não apareceu nessa questão, mas eu vou falar rapidinho. Pode ser que caia em algum momento para você. Uma fração aparente é muito fácil também, por isso que eu já vou colocar para você. ela tem que ser imprópria, ou seja, o número de cima tem que ser maior que o de baixo e, ao mesmo tempo, ele tem que ser múltiplo do número de baixo. Então, 4, ele tem que ser múltiplo do número de cima. Um divisor, depende da referência, né? Ou seja, 4 vezes 2 dá 8. 16 por 4 também é a mesma coisa. 4 vezes 4 dá 16, está na tabuada do 4. Então, além dele ser uma fração imprópria, ela é aparente, porque os números são divisores entre si, beleza? Então, pega aí 27 nonos, também seria. Qualquer outro número, 100 por 10, além dela ser imprópria, ela também é aparente. Legal, pega aquela canetinha daorinha da Júlia, e eu rachei para o nosso exercício número 2, preencha entre maior, menor ou igual. Como é que funciona maior? É esse símbolo, menor é esse símbolo, igual é esse símbolo. O maior, a boquinha, lembra do jacaré, ele sempre está com a boquinha do maior, beleza? Então, por exemplo, o 3 é maior que o 2, é isso que está falando aqui, legal? Como que a gente faz isso em fração? Quando ele está com o mesmo denominador, todas aqui eu estava olhando, só tem um denominador igual. Tirando essa e essa, eu vou explicar como é que funciona, isso que chama fração mista, que você já, provavelmente você já deve ter visto, né? Você está aqui no seu exercício, e eu vou te mostrar como transformar essa fração mista em uma imprópria, é bem facinho. E aqui, quando os denominadores são iguais, é bem fácil da gente comparar, é só ver o número de símbolo, qual que é maior. Entre 4 e 3, qual que é maior? 4, pronto. Então, 4 terços é maior que 3 sextos. E por que a gente pode fazer isso? Imagine que a gente pegou lá e dividiu em 6 partes iguais. Por que, professor? Ó, vou te explicar. Por que não dividiu em 6? Então, imagine o chocolate e a gente dividiu em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, dividiu em uma parte a mais aqui. Vou fazer de novo aqui. Então, 6 partes. E alguém vai lá e come só 3 partes. E a outra pessoa foi lá e comeu 4 partes. Então, ela comeu mais do que quem comeu 3, beleza? É por isso que quando os denominadores são iguais, é só ver o numerador, qual é maior. Em outras palavras, só ver o numerozinho de cima. Pronto, beleza? Professor, você me confundiu em numerador, denominador? É bom você saber, porque pode ser que a professora te pergunta. Mas o importante é o número de cima, que a gente vai estar reparando. Como os números de baixo, os denominadores são iguais, a gente só precisa olhar o número de cima. E 15 é maior que o 10. Então, o símbolo é assim. Então, a gente sempre é da esquerda para a direita. Então, 10, 30 avos é menor que 15, 30 avos. Beleza? Por isso, C. Então, como é que a gente transforma? Essa, qualquer fração mista em própria. A gente vai multiplicar e depois somar. Como assim? Aqui, 16 vezes 2 dá quanto? Dá 32. Se quiser fazer a tabuada, a tabuada dá conta. 16 vezes 2, 2 vezes 6, 2, você vai 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 que você tinha passado, dá 32. Legal? E agora a gente vai somar o resultado. A gente soma com o numerador, mais 1. Então, deu 33. E o denominador a gente mantém. Fica 16. Tá bom? Então, ficou 33, 16 avos. Então, 33, 16 avos, ó, o denominador é igual. Então, 33 é maior. Se ele é maior, então, 17, 16 avos é menor que 33, 16 avos. Ou 2 inteiros sobre 1 sobre 16 avos. Tá bom? Deciso número D. Os denominadores são iguais. Beleza? Todos são. O 12 é maior que o 7. 12 é maior. 12 oitavos é maior que 7 oitavos. Simples assim. Beleza? Ficou com dúvida, me manda de novo. A gente tem que resolver de outra forma. É importante você acertar. Beleza, Ana Júlia? Bora, 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 bora lá. Último, último. A gente fechar com chave de ouro. 35 é essa lista, né? 35 quinzeavos por... Como é que a gente transforma isso aqui em própria? Multiplica. E o resultado depois a gente soma. Beleza? Vou multiplicar o quê? 15 vezes 2. Sempre o númerozinho que estiver aqui embaixo. Ou esse númerozinho que estiver aqui. E o resultado depois a gente vai somar com o numerador. Então, nesse caso aqui, é 15 vezes 2, né? Então, vai dar 30. E aí, 30 mais o numerador lá em cima, que é 5. Tá bom? Então, 30 mais 5 dá 35. E o denominador a gente vai manter, beleza? Então, ficou 15. Então, ficou 35 vezes 5. Então, 15 vezes 2, 30. 30 mais 5 dá 35 sobre 15. 35 sobre 15. Ele é maior ou é menor? Nem um nem outro, né? Ele é igual. Então, legal. Pega aquela nossa canetinha legal, azulzinho. Vou pegar o verdinho. Dá um check. Opa! Opa! E a Ana Júlia ficou com uma dúvida. Me manda que a gente vai tentar resolver da melhor forma. Se você também está vendo esse exercício. E aí, bora estudar junto! Quer estudar junto comigo? Quer ter a possibilidade de estudar junto? Me manda um direct com uma imagem sua bem legível. E bora! E talvez eu pegue esse exercício para a gente fazer junto, legal? Então, bora estudar demais! E aí, sim! Tchau!